Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desse Opala SS 1971 feito pela California Classics na escala 1 para 24. Nós vamos analisar os detalhes desse carro que tem muitos acertos, alguns pequenos erros mas que no geral é uma miniatura muito bacana. Então fica comigo até o fim desse vídeo, não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo que isso ajuda bastante o canal e também não se esqueça de clicar no sino para as novidades. E aí A cor vermelho monza, uma das cores que abrilhantou os Opalas nos anos 70. Esse modelo ficou muito bonito, feito a partir do outro, com as faixas pretas, as rodas trevo que eram características do SS, o novo conjunto ótico e a nova grade para 1971 inclusive a placa preta de carro colecionável, mostrando que esse carro possivelmente tenha sido feito a partir de um carro de coleção. O modelo ficou realmente muito bonito, apesar de alguns defeitos por conta da construção adaptada de um outro modelo de Opala que são, por exemplo, a posição do retrovisor, como nós podemos ver ela é deslocada bem para a pontinha da porta em vez de estar logo ali no alinhamento do quebra-vento, que é a posição que o retrovisor passou a ter a partir de 1970. Além disso, olhando mais de perto, nós vamos poder ver também alguns detalhes que não foram trabalhados no interior desse carro O interior desse carro está totalmente igual ao do Opala luxo de 1969 Mas, mesmo assim, é um modelo muito bonito, então nós vamos dar uma olhada em alguns dos seus detalhes agora comparando com o outro modelo do Opala 2.568-69 vermelho granada e o Opala SS 71 apenas 4.100 vermelho monza Duas cores que, apesar de muito parecidas, são diferentes O mesmo estampo do mesmo carro, apenas com alguns retoques de 69 a 1970 para 71 e diante Durante a vida do Opala, a carroceria dele teve muito poucas alterações de 1968 a 1974 Ficou, basicamente, a mesma carroceria A maior mudança radical que teve nesse período foi, em 72, a introdução da carroceria Coupé A carroceria Fastback, totalmente diferente na parte de trás dessa carroceria que nós vemos aí Basicamente, o carro permaneceu inalterado com alguns retoques, algumas mudanças do interior no painel, principalmente em 73 e 74 Mas, nos primeiros anos, muito poucas alterações foram feitas no carro De 1969 para 70, a modificação mais chamativa foi o deslocamento do retrovisor externo da ponta da porta dianteira para a posição do quebra-vento Inclusive, é um dos erros dessa miniatura do Opala SS que nós temos aí Frente a frente dos dois Opalas, as alterações que ocorreram ao longo do tempo Esta linha aqui de 68 até 70, a única mudança praticamente que teve em 1970 Foi o deslocamento do retrovisor um pouco mais para trás na linha do quebra-vento Mas a grade, este brasão aqui com a gravatinha da Chevrolet O acabamento do canto aqui onde seriam posteriormente colocadas as setas E essa frente muito inspirada no Chevrolet Nova Se mantiveram inalteradas de 68 até 70 As duas setas aqui embaixo do para-choque, que se mantiveram até 72 E aqui na linha de 71, a nova grade com dois filetes horizontais Que era do Opala Especial ESS e no Opala Luxo E no caso do Opala Grand Luxo, esta grade era formada por dois US Um brasão no meio com a gravatinha muito similar a este que tinha na ponta do capô No restante, as linhas do carro permaneceram inalteradas As setas continuaram aqui embaixo do para-choque Apenas em 1973, o Opala passou a contar com as setas integradas ao conjunto óptico Com uma lente de acrílico e aqui passou a ser fechado No caso do Opala SS, ele foi lançado em 1971 Como a única carroceria que existia do Opala até 71 Era a carroceria sedã de quatro portas Ele foi um carro sedã de quatro portas Que poderia vir com um teto de vinil como opcional Além do SS, em 71 surge também o Opala Grand Luxo Antes o Opala era modelo estándar e modelo luxo Neste caso aqui é um modelo luxo de 69 Em 1970 continua com esses modelos Em 71 surgiu também o Grand Luxo E surgiu o SS, que é este modelo que está aqui O chapão traseiro de 70 para 71 mudou Então o Opala Luxo, o Opala Grand Luxo Tinha um chapão que era liso Com um Chevrolet escrito mais ou menos nessa mesma posição Um pouco mais para cima E é moldurado por um sulco pintado de preto No caso do Grand Luxo, a possibilidade de vir com o teto de vinil No caso do SS, não existia um chapão Ele era basicamente igual ao Opala Especial Só que em vez de ter aqui Chevrolet Opala Tinha Chevrolet SS como esse emblema E no lugar do chapão, era uma pintura preto fosca Nessa região rebaixada aqui em volta das lanternas E da tampa do porta-malas Essa miniatura, nesse caso, está reproduzida com uma fidelidade muito boa No caso desse Opala SS, como ele foi feito a partir do mesmo modelo do Opala 69 Que eu mostrei com ele aqui Ele teve algumas adaptações e alguns problemas que acabaram não sendo resolvidos Ou seja, ele tem alguns erros com relação à reprodução do modelo do carro Que podem ser corrigidos Mas eu particularmente vou deixar do jeito que estão Porque como a pintura dele tem um acabamento muito bom Os detalhes dele tem uma qualidade muito boa Eu prefiro simplesmente passar por cima desses erros Mas não vou deixar de mencioná-los aqui na análise dessa miniatura No caso desta miniatura do Opala SS 1971 O primeiro erro que nós vemos aqui na lateral É a posição do retrovisor Que, a partir de 1970 Passou para esta região aqui da porta Aliás, quando eu avaliei pela primeira vez O outro Opala 69 Foi um que apareceu no primeiro vídeo do canal Eu comentei sobre essa posição do espelho Que estaria incorreta Mas, na verdade, não estava Porque ela foi a posição herdada do Opel E ela permaneceu até 1969 Aqui na ponta da porta Mais para frente Se percebeu que Nesta posição a visibilidade seria melhor Então, em 1970 Ela foi mudada Então, o Opala 71 já teria o retrovisor nesta posição O retrovisor está correto Mas colocado no lugar errado Aqui a faixa SS com este xadrez está correta O 4100 também está correto E o emblema Opala aqui atrás também está correto Apesar de nesta miniatura ser um decalque E no carro real ser um emblema mesmo Mesmo assim, está muito bem reproduzido O carro está dentro das proporções Está muito bem feito Essa roda que era chamada roda Trevo Que ficou no Opala SS Se não me engano, até 1977 Tinha exatamente esse desenho Em alguns modelos No caso do SS4 O aro aqui era pintado de preto É uma roda muito bonita Inclusive que lembra muito aquelas rodas Que existiam nos muscle cars americanos O detalhe aqui do cavamento dianteiro está correto É exatamente esse A posição inclusive do 4100 Do decalque, do emblema Está de acordo com o carro Os para-choques também estão corretos Maçanetas Na frente do carro Desenho da grade Com o emblema SS aqui no meio Essa malha quadriculada As molduras dos faróis A moldura em volta da grade Desenho do capô As faixas pretas no capô A saia dianteira com as setas Tudo isso está correto Foi muito bem reproduzido Mesmo porque de 68 para 71 Não mudou praticamente nada O que mudou mesmo Foram a grade E esses acabamentos laterais Ou seja Se você tivesse um Opala 68 Você poderia atualizá-lo Com a frente do 71 Coisa que era meio comum na época Isso dava para ser feito Sem grandes problemas Na traseira dessa miniatura Como ela foi feita com base Naquele modelo de 69 69 tem o chapão Aqui no lugar do chapão Foi feito um enxerto de plástico Nivelado com a traseira do carro Aparece aqui uma emenda Mas como exatamente aqui Acabava a tampa do porta-malas Essa emenda não chega a ser nada grosseira Então esse preto fosco Ficou muito real Mesmo com o carro do jeito que ele era Com a lanterna Com o acabamento igualzinho Mesmo do carro original O emblema também está muito bem feito Apesar de ser um decalque Limita bem o emblema original do carro Detalhe do para-choque Do bocal do tanque Trinco do porta-malas Das luzes de ré Da saída de escape única Que também estão perfeitos Muito bem feitos De acordo com o modelo original Pegando aqui o Opala 69 O painel dele está de acordo Está correto O volante também correto Era esse volante com esse aro fino Uma espécie de um bumerangue Virado para baixo O Opel se não me engano Esse volante tinha esse raio virado para cima Eu já vi em fotos de protótipos Então preciso confirmar isso E a posição do espelho Que está correta de acordo com o carro Este é o modelo de 69 O vermelho granado 69 também Por ter o câmbio de coluna Tinha o banco interiço na frente A exemplo do que acontecia nos carros americanos Esses bancos aqui também estão corretos Embora em 69 Existissem outras cores de interior Só em 70 Que os interiores dos Opalas Passaram a ser todos em preto Aqui tem um erro Desse Opala SS Por ele ter sido feito com base Naquele modelo de 69 O interior foi mantido praticamente intocado Então foi mantido o volante do Opala Rush Que era aquele volante fino Enquanto que no caso do SS O volante era o volante de 3 raios De alumínio Que neste caso deste Opala Não foi feito Dá para perceber também a posição errada do retrovisor E um outro erro que foi feito nesse carro Foi ter mantido o banco interiço na frente Aquele sofazão Como se costumava chamar Em vez de colocar os bancos individuais Com câmbio no assoalho Que era o que acontecia com o SS Então estes foram alguns erros Deste Opala Que apesar de ter esses erros Não deixa de ser um modelo muito bonito E muito atraente São erros que podem ser corrigidos O mais difícil de corrigir Aqui seria a posição do espelho Porque como ele tem uma ranhura Para o encaixe do espelho aqui Provavelmente isso afetaria a pintura do carro Porque dificilmente se conseguiria retocar De forma a não deixar nenhum sinal aqui Como eu não pretendo mexer nesse carro Na pintura dele Porque é uma pintura de muito boa qualidade Eu vou deixá-lo como está Mas essa posição do retrovisor aqui De uma certa forma me incomoda um pouco Porque eu gostaria de ver o retrovisor aqui no local correto Mesmo assim Essa miniatura não deixa de ser muito bonito Aqui o detalhe da roda trevo E do SS Muito bem reproduzidos de acordo com o modelo do carro Em 72 O SS passaria a ser o Opala Coupé Já que o Opala Coupé Foi só lançado em 72 E aí o SS quatro portas Saiu de linha Porque afinal de contas Não faria muito sentido Um carro SS de quatro portas Mas sim um carro SS de duas portas Ainda mais com aquele design mais esportivo Que o Opala Analisando essas portas de 0 a 10 Eu daria uma nota 9 O carro é muito bem feito Foi uma iniciativa muito interessante De se produzir o Opala SS Quatro portas A partir do Opala de 1969 Da coleção anterior O que entretanto Pecou um pouco nessa miniatura Foram os erros que eu destaquei ao longo da revisão No caso os bancos dianteiros Que não foram feitos individuais Mas foi mantido aquele banco interiço Do Opala luxo O câmbio na coluna Que também foi mantido nesse carro O volante Que foi mantido também Dessa outra versão no SS Quando na verdade o SS Deveria ter aquele volante esportivo De três raios Externamente A posição do retrovisor Que deveria ter sido deslocado Para perto do quebra-vento Em vez de ser mantido No canto da porta Fora esses detalhes É uma miniatura muito bem feita Com a logotipia A pintura Os detalhes em preto fosco Que existiam no Opala SS As faixas E também o decalque 4100 Foram muito bem reproduzidos Então é uma miniatura Que tem uma presença muito boa Que tem detalhes muito bons Sem dúvida nenhuma Abrilhantariam uma coleção De carros nacionais O Opala também está disponível Na cor prata Uma outra cor também Que existia para o SS Na época E é uma miniatura muito bonita Que eu recomendo bastante Para quem gosta Das miniaturas dos carros nacionais Eu agradeço por todos os likes Comentários Por todas as inscrições E visualizações Do canal Mais uma vez Agradeço a todos Pelos 3 mil inscritos E vamos em frente Para que o canal Possa cada vez mais Crescer Prosperar E as análises Possam ficar cada vez mais apuradas Agradeço também Por todos os comentários E não se esqueça também De deixar seu like De compartilhar o vídeo Que isso ajuda bastante o canal Escreva aí nos comentários Se você tem mais alguma informação A respeito dos Opalas Seu comentário sobre o vídeo Sobre o carro E aproveite também Para clicar no sino Para as novidades Para ficar por dentro Dos vídeos que vêm aí Pelo canal É isso aí então Muito obrigado E até o próximo vídeo